Os aparelhos é muito mais halter, anilha, barra e com isso eu consigo fazer um bom treinamento de peitoral. O treino de peitoral que eu gosto de fazer, na verdade é um treino que eu gosto muito de conjugar a parte inicial mais pesada, que eu faço pouca repetição e vai chegando o finalzinho do treino que eu já estou um pouco mais fadigada, a musculatura já está mais cansada, eu começo a botar mais repetição e cargas um pouco mais leves, mais moderadas. Eu costumo separar um dia da semana para treinar só peito e aí muita gente sempre pergunta tá aí bíceps, tríceps, como é que você encaixa isso? Na verdade eu não treino braço, indiretamente quando eu faço costas eu já peguei bíceps. Então nesse meu treino de peitoral que vocês vão ver, pega muito tríceps, eu não sinto necessidade de depois fazer um exercício específico para tríceps, então eu acho que focando bem num treino bem intenso de peitoral, esse treino extra de tríceps fica completamente sem sentido.